Que maravilha! Bem-vindos à Arena Ford! Sabe aquele jogador rápido, preciso e que chama atenção dentro e fora de campo? Pois é, esse jogador é um jogador Ford Mustang. Seja na rua ou na Comebol Libertadores, todas as atenções são voltadas pra ele. Ele é um ponta com aquela fatiada diferenciada e precisa na bola. Que chama o jogo pra si e que se o espectador, o adversário ou câmera piscar, ele passa voando. E aí, amigo? Aí ninguém pega mais. É, boa sorte, coelheiro!